Eu sempre fui cético em relação a lendas e histórias de assombração, mas o que vivenciei naquele verão mudou minha percepção para sempre. Meu nome é Rafael, sou veterinário e estava conduzindo uma pesquisa no sertão nordestino. O calor e a vastidão da Caatinga formavam um cenário inóspito, mas também incrivelmente fascinante para meus estudos. Tudo começou com relatos de animais encontrados mortos nas pequenas propriedades rurais. Ouvimos histórias de galinhas, cabras e até cães sendo atacados de forma misteriosa, com perfurações no pescoço. Os moradores, assustados, começaram a sussurrar sobre o chupa-cabra, uma criatura lendária do folclore. Na primeira semana, encontrei meu primeiro caso. Uma vaca morta, com duas perfurações profundas no pescoço. O dono da propriedade, seu Jorge, um homem simples e supersticioso, jurava ter visto uma sombra estranha na noite anterior. Era ele, o chupa-cabra, disse, com os olhos arregalados e a voz trêmula. Decidi investigar mais a fundo. Passei a noite na casa de seu Jorge, armado com uma lanterna e meu ceticismo. A lua cheia iluminava a paisagem árida, criando sombras longas e inquietantes. Por volta da meia-noite, ouvi um barulho estranho vindo do curral. Corri para lá e vi uma figura indistinta movendo-se rapidamente. Minha lanterna revelou apenas o vulto que desapareceu na escuridão. No chão, uma galinha morta, com os mesmos sinais dos ataques anteriores. A partir desse momento, os eventos se tornaram mais frequentes. Outras propriedades começaram a relatar mortes de animais. Fui chamado para várias delas e sempre encontrava o mesmo padrão. Perfurações no pescoço. Decidi montar armadilhas e câmeras ao redor dos currais. As noites se tornaram uma vigília constante. Minha curiosidade científica sendo gradualmente substituída por um medo crescente. Em uma dessas noites, enquanto revisava as imagens das câmeras, vi algo que me deixou sem palavras. Uma criatura de olhos brilhantes apareceu em uma das gravações. Seus olhos pareciam brilhar no escuro e sua pele tinha um tom acinzentado. Mostrei as imagens aos moradores que confirmaram suas piores suspeitas. O chupacabra existia e estava entre nós. Em uma das últimas noites, armado com uma rede, montei guarda novamente. Pouco depois da meia-noite, ouvi um ruído no curral. Corri para lá e vi a criatura se alimentando de uma cabra. Com um movimento rápido, lancei a rede e consegui capturá-la. Seus olhos fixos em mim pareciam brilhar com uma inteligência malévola. A criatura se debatia violentamente, soltando gritos estridentes que ecoavam pela noite. Conseguimos sedá-la e levá-la para a análise. Na luz do laboratório improvisado, suas características inumanas se revelaram por completo. Mas, após algumas horas de observação e testes, uma verdade surpreendente veio à tona. Era apenas um cachorro do mato, severamente desnutrido e com uma infecção grave que causava a aparência estranha e os comportamentos agressivos. Mostrei os resultados aos moradores. Houve um misto de alívio e incredulidade. A lenda do chupa-cabra foi desmistificada, mas as cicatrizes do medo permaneceram. Embora as provas científicas tenham explicado os ataques, a sombra da superstição ainda pairava sobre o sertão. Eu, por minha vez, aprendi que mesmo as histórias mais fantásticas podem ter uma explicação natural. Mas a linha entre a ciência e a lenda pode ser assustadoramente tênue. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção SEDE. SEDE.